E a noite de sexta-feira, dia 23 de junho, foi encerrada com mais uma apreensão de droga no trabalho da Polícia Militar. Mais uma abordagem ali na região do Jardim Morada da Serra. Uma outra apreensão no período da tarde também tinha sido ali na região do Jardim Morada da Serra. Já no período da noite, uma outra ação no Alto da Glória e fechando a noite, uma terceira apreensão. Desta vez, uma grande quantidade de dinheiro foi apreendida, uma arma de fogo entorpecente. Com todo esse material, estava o vulgo 5 gramas. A polícia deu voz de prisão e encaminhou mesmo aqui para o 18º Batalhão da Polícia Militar. O cabo Aurélio falou à imprensa local desta ação da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas, num dia com um saldo bastante positivo. A Polícia Militar já estava realizando diversas ações e intensificação de rondas com o objetivo de combater o crime de tráfico de drogas. Na cidade de Mons da Serra, nas regiões onde eram conhecidas como movimentação de usuários de entorpecentes. Na região próxima ao cemitério municipal, onde tem muita passagem de usuários de entorpecentes, nós recebemos a informação de que tinha uma pessoa vendendo entorpecentes naquele local. De imediato realizamos rondas naquele local, encontramos visivelmente uma pessoa que estava naquelas imediações com atitude suspeita, que levou a mão na cintura e começou a andar rapidamente. A guardiação desconfiou da ação do indivíduo. Quando chegou próximo a ele, já encontrou o vulgo 5 gramas, conhecido popular da Polícia Militar, e fez a abordagem dele chegando no local conhecido como o fumódomo, que fica na entrada do cemitério municipal, bem de frente à entrada do cemitério municipal. Lá ele já ficou nervoso, realizamos a abordagem e encontramos na cintura dele uma arma de fogo, que é aquele calibre 38 Rossi de enumeração suprimida, e uma grande quantidade de dinheiro na cintura dele. Mais uma sacola, uma sacola branca, contendo um tablete de substância análoga à pasta básica. A abordagem aconteceu justamente no dia do aniversário do suspeito, Cabo? Pois é, uma coincidência, mas tinha sim umas pessoas ali perto e disseram que era aniversário dele, inclusive tinha um bolinho de aniversário ali próximo àquele fumódomo, que ele tinha cortado mais cedo, e hoje ele está recebendo o presente dele. Demorou, mas a polícia fez a condução dele e está sendo encaminhado pelo crime de tráfico de drogas. Conhecido da polícia, já tem com várias passagens? Conhecido da Polícia Militar, já foi conduzido anteriormente pelo mesmo crime, ele também tem passagem por assalto no estado de São Paulo, e diversas vezes já foi conversado com ele sobre essa situação, mas ele não tinha sido preso em flagrante, hoje foi a primeira vez que ele foi preso em flagrante pelo crime. Nas vezes que ele via a guarnição de longe, lá por ser uma área grande, extensa, ele conseguia se livrar do material do flagrante. Hoje ele não deu sorte. É aquilo que a gente fala sempre, eles precisam ter sorte todo dia, a gente precisa ter sorte só uma vez. Agora, a gente percebeu ali, observou a quantidade de dinheiro fracionado, característico de boca de fumo, Cabo? Sim, é até uma surpresa, né? A população não imagina como que gira o tráfico de drogas, o volume de notas que tinha ali, né? Bastantes notas picadas, totalizando quase 2 mil reais, um volume até expressivo, foi uma surpresa pra gente, mas foi o movimento de hoje, né? Parece que ele não teve tempo de se desfazer do dinheiro, e a gente conseguiu ter sorte de apreender o kit tráfico completo ali, que é o dinheiro, a droga, mas a arma de fogo que eles usam pra poder coagir ali as pessoas, né? E fazer a segurança do entorpecente. Inclusive uma agenda com vários nomes. Sim, sim. Ele tinha no cantinho ali guardado uma contabilidade, né? Esse material depois vai ser apresentado pra polícia civil, pra eles poderem estar usando como investigação, né? E ali tá anotado algumas pessoas, tem alguns números, a gente ainda não sabe precisar o que seria, isso vai ser parte da investigação da Polícia Judiciária Civil, mas é o trabalho sensível da Polícia Militar, e a gente tá apresentando ele agora, sem lesões, pra continuar o trabalho da Polícia Civil e depois do Poder Judiciário.